Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje, gente, é bem diferente, né? Gente, o que acontece? Hoje é dia 21 de maio, aniversário da minha filhada, né? Que é a sobrinha do meu esposo. E eu resolvi, gente, fazer uma surpresinha pra ela amanhã, que é dia 22 de maio. Que é no sábado, né, pessoal? Então, gente, eu comprei umas coisinhas, vai ser só pra não passar em branco mesmo, né? A mãe dela não sabe, o pai dela não sabe. Quem sabe só eu, meu marido e minha sogra, né, gente? Que ela também tá ajudando. Então, a gente entrou na coisa, né, pra jantar com a gente, pra poder fazer uma surpresinha pra ela. Então, eu tô dando bolo, né, meu marido vai dar umas coisinhas, a minha sogra também. E a gente vai fazer uma festinha pra ela, surpresa. A gente espera muito que ela goste, eu sei que ela vai gostar, é bem simples, né? Mas eu também resolvi gravar pra vocês verem. Então, vou mostrar pra vocês o que eu já comprei. O que eu já comprei, né, aí o que acontece, gente? Então, gente, amanhã, na hora que der umas sete horas, ela mora no Juiz de Fora, mas vai vir aqui pra casa da água dela. Amanhã, quando der umas sete horas, mais ou menos, eu vou pedir ela pra trazer a menina aqui, que eu tenho um presentinho pra dar pra ela. E ela vai trazer ela aqui em casa, né, e eu vou fazer a surpresinha pra ela, né, gente? Espero muito que ela goste. Então, vou mostrar pra vocês o que eu comprei, tá, gente? Não é muita coisa, é bem simples mesmo. Então, é isso, né? Bora lá! Então, gente, eu coloquei aqui na minha cama mesmo, tá, as coisinhas. Eu comprei esse painelzinho aqui da coroa, porque eu não achei, né, gente, da princesa. Não achei nada, só tinha da coroa e da princesinha Sofia. Mas aí, como eu queria tudo rosinha, eu comprei esse painel da coroa. Comprei esse pacotinho aqui de bala de coco, né, essa, as, como é que chama isso aqui, gente? É as embalagens, né, pra colocar a bala de coco. Um saquinho de, pra hot dog, né? Comprei essa velhinha aqui, gente, olha que gracinha. Gente, eu não reparo minha unha que eu tô precisando fazer, tá? Que eu ainda não fui fazer. Então, gente, eu comprei essa velhinha. Ai, gente, tô tão impressionando essa velhinha. Muito bonitinha, né? E tem essa, e comprei essa velhinha aqui também, né? Porque ela só tá tipo estrelinhas, né? Então, eu gostei, comprei. Aí, eu comprei também marshmallow. Comprei dois pacotes de marshmallow. Gente, é uma coisa muito simplesinha mesmo que a gente tá fazendo, né? Só pra não passar em branco. Então, eu quero dar essa surpresinha pra ela. Aí, eu comprei dois pacotinhos de marshmallow. Esse daqui, ele é recheado, né? Acho que a menina falou. Ele tem recheio por dentro. E esse daqui é sem recheio. Aí, aqui, gente, eu comprei também um... Pra me pincar os marshmallow dentro. É, antes de eu espetar, gente, o marshmallow aqui, eu gosto de molhar todos esses palitinhos, né? Pra não machucar os marshmallow, não ficar tão torto, né? Aí, também comprei... Aí, eu comprei, gente, dois pratinhos desse, né? Que vem dez em casa. Então, são vinte. Garfinho. Aqui, gente, eu já até coloquei, né? Eu comprei a jujuba e comprei esse estubetezinho, onde eu coloquei as balinhas jujuba aqui. Só que eu acho que não ficou muito legal, não? Mas tá bom, né, pessoal? Acho que ela deitou aqui, ó. Então, aí, assim, coloquei as jujubinhas aqui. Ficou uma graça, né, gente? Porque aqui, gente, tudo rosa com branco, né? Só que acabou que eu comprei tudo rosa mesmo. Acho que não tem nada branco aqui. Só os pratinhos mesmo. Aí, essas jujubinhas, vou pôr na mesinha, né? Porque o que acontece? O meu filho é menino, né, gente? Então, sempre quando a gente faz festa aqui, é azul. Então, eu resolvi fazer rosinha. Fiquei empolgada, né? Pra fazer uma coisa rosa. Aí, tem essas bolinhas que eu comprei rosa também. Gente, é porque eu só faço festa azul. Então, eu empolguei e falei que era tudo rosa. Mas eu sou louco na menininha, gente. Mas, por enquanto, eu não pretendo arrumar, não. Aí, eu comprei também essa fita aqui, né? Pra mim colocar no marshmallow. Então, é isso, né, gente? Eu vou mostrando pra vocês, né? De acordo é bem pouquinho coisa mesmo que a gente vai fazer. Só um cachorro quente mesmo, um bolinho. Pra ela não... Pra não passar em branco mesmo, tá, gente? Então, eu espero muito que vocês gostem, né? Agora, eu vou... Vou colocar de uma vez, gente... Esses marshmallows no palito. Porque amanhã, eu não quero ficar por conta de ficar colocando essas coisas. Então, sempre faz um dia por outro. Aí, eu vou colocar aqui... O que eu vou fazer? Eu vou colocar uma sacolinha de chup-chup. Pra tampar os marshmallows e amarrar com o fitilho, né? Essa fita, quer dizer. Essa fitinha aqui. Então, é isso, né? Vamos lá? E aí, eu vou colocar o chup-chup. Pessoal, o que acontece? Eu achei essas sacolinhas que estavam guardadas ali. Eu fiz alguma festa que teve aqui em casa, né? Que aí eu guardei. Então, o que acontece? Eu vou colocar ela no lugar da sacolinha de chup-chup, né? Vou colocar elas. Eu já olhei aqui, deu direitinho. Então, é isso. Acho que vai ficar legal. Então, pessoal. Olha como é que ficou os com a sacolinha de chup-chup. E aqui está os que eu fiz, gente. Essas fitinhas, gente, eu deixei assim mesmo, tá? Com essas sobras. Até porque não vai nem parecer, né? Vai ficar assim. Gente, mas não dá pra perceber, entendeu? Da sacolinha de chup-chup com as outras. Não dá no meio. Agora eu vou pegar esse pacotinho de bala, né? Gente, eu acho que eu não vou cortar. Gente, que corta no meio, eu não vou cortar, não. Eu acho que dá pra enrolar essas aqui. Do jeito que tá. As maiorzinhas que tiver bem maior. Aí eu dou uma cortadinha. Acho que eu vou despejar aqui no prato, que tá limpinho, né? Vou despejar aqui. Vou enrolar nessas balinhas, que eu já vou deixar prontas pra amanhã. Que amanhã é só colocar o painel ali. No lugar da geladeira, gente, o que acontece? Eu vou tirar a geladeira de lá. E vou colocar a geladeira nesse canto aqui. Do coqueiro. Por quê? Porque eu quero usar aquela parede ali pra não colocar um painelzinho, a mesinha com o bolo dela. Aí eu mostro pra vocês amanhã como ficou. Gente, eu já enrolei algumas balas, né? Aí amanhã eu volto pra mostrar pra vocês, né? Nós finalizando, fazendo as coisinhas aqui, aqui da meu filho. Fazendo as coisinhas aqui. No lugar dessa parede aqui, dessa geladeira. Quer dizer que eu vou colocar o painel. Então é isso, né, gente? Essas balinhas aqui, pessoal. As crianças hoje em dia nem gostam muito mais, né? Mas é isso. Até amanhã. Então, pessoal, voltando aqui, né? Já coloquei o painel aqui. Coloquei uns preguinhos, gente. Aí entra o meu rejunte, olha. Pra não danificar o meu piso, né? Coloquei esse caixinho de bola só pra mim ver como que vai ficar. Porque aí eu quero fazer umas carreirinhas assim, ó, de caixinho de bola. Então assim que tá. Aí aqui eu já coloquei uma... Uma bolinha aqui, só pra mim ver se eu ia conseguir colocar também, né? Nesse negocinho aqui. Comprei copos, né? Coloquei os pirulitos aqui dentro. Não tinha rosinha, então eu trouxe do vermelho mesmo. Aqui tá o topo do bolo, né? O nome dela é Larissa. Então tá o topo do bolo. A gente mesmo que fez. Coloquei os marshmallows aqui dentro. Também comprei esses potinhos, pessoal, pra colocar a balinha. E chiclete. Com uma gracinha, né, pessoal? Aí aqui tá... As balas de coco, as coisas, né? Que a gente vai usar. Também comprei a massa... É, molho de tomate pra fazer caixão quente. Aqui também comprei os pãos. Tem... É, pequenininho mesmo, né? Aqueles que estão médio do pequeno. Não, médio não, é do pequeno. Pra fazer caixão quente. Tem 100 pãozinhos aqui. Então é isso, gente. Eu volto pra mostrar pra vocês. Na hora que eu colocar as mesinhas aqui. Então ficou legal. Eu coloquei a geladeira pra lá. Coloquei a geladeira nesse cantinho aqui. E tem espaço aqui, olha. O menino tá aqui. Então é isso, gente. Daqui a pouco eu volto pra mostrar pra vocês. Então, pessoal, aqui eu já coloquei as bolas, né? Com o painel. Vou colocar só esse daqui de bola só, tá, gente? Não vou encher minha parede, não. Eu coloquei uns preguinhos aqui. Entre os rejuntes, tá? Pra não danificar o piso. Aqui a gente já tá fazendo molho de cachorro quente. Que eu combinei dela vim em seis horas, tá, pessoal? Seis e meio, mais ou menos. Ali eu coloquei uma mesa aqui com pano e uma mesa ali. Tô até limpando essas mesinhas aqui, porque eu vou colocar elas aqui. Aí eu volto pra mostrar pra vocês como é que ficou. Então, pessoal, assim que ficou a decoração aqui. A gente já terminou a aniversaria, a gente ainda não chegou. Olha, gente, ficou lindo. Bem simplesinho mesmo. Coloquei os meximelos e os docinhos aqui. Tipo, meximelo, esse negocinho aqui que eu fiz, né? A tubete, a trunfa. Coloquei também essas caixinhas aqui com chiclete e bala. Aqui tá o bolinho dela. Eu mesma fiz esse topinho aqui, né? Com a impressora. Coloquei as balas aqui. Aí aqui eu coloquei também trunfa, né? E os potinhos aqui. Coloquei um arquinho de bola. Um arquinho de bola não, né? Um negocinho de colocar bola assim. Então, assim que ficou a nossa decoração. Bem simplesinho, gente. Aí aqui, pessoal, a gente já partiu o cachorro quente, né? Aí colocamos nessa sacola aqui já partido. Aqui também tem molho aqui. Tem pimentão, cebolinha. Tem muita coisinha aqui. Aqui também tem mais molho, gente. Então, é isso, né? Eu espero muito que ela goste, né? Vamos ver a reação dela. E o espirulito, pessoal, eu coloquei aqui. Porque ele é vermelho, né? E aqui eu queria tudo rosinha com branco. E eu, né, gente, já tô aqui arrumadinha. Tô esperando ela chegar, né? Vamos ver a reação dela naquela vez. Essa peixinha que eu fiz pra ela, né? Então é isso, pessoal. Vocês acompanham tudo comigo agora, né? Então é isso. Vamos ver a reação dela. Assim que ela chegar, eu mostro pra vocês. Então, gente, tô aqui com a Larissa, aniversariante, né, meu amor? Você gostou da surpresa? Fala com os pessoal. Eu adorei a surpresa. Gostou muito, né? Você ficou até surpresa mesmo, não ficou? Você tem aparelho. Tem. Ai, gente, a minha princesinha aqui. Esse é o meu aniversário. É, foi ontem, a gente fez um surpresinho pra você, né? Sim. Você gostou? Uhum. Fala com os pessoal que você gostou, então. Eu gostei. Gente, ela tá bem tímida aqui no vídeo. Acho que a ficha dela ainda não caiu, na verdade. Né, amor? Porque o aniversário dela foi ontem, ela não teve a surpresinha, né? Aí eu acho que a ficha dela não caiu. Eu acho que a ficha dela não caiu. Então, pessoal, hoje é domingo, né? Então, eu vou limpar aqui essa bancada. Eu ontem até que deu pra dar uma ajeitadinha aqui. Vou limpar esse fanzinho aqui. O chão tem que estar limpo, né? Acho que meu marido lavou ontem. Mas a sala aqui eu preciso também limpar, gente. Começar pra você. E a sala aqui que eu vou lavar hoje. Tá meio sujo. Mas é isso, né, pessoal? Eu vou limpar aqui e volto, né? Pra gravar pra vocês. E aí Música Então gente, eu já limpei aqui, né? Aqui eu coloquei esses balinhos aqui, tem esses dois potinhos, aqui tá tudo limpo aqui já, só aqui que tem umas vasilhinhas que a gente acabou de comer o bolo, né? Que eu limpo daqui a pouco, aqui tá assim, também já limpei a sala, tudo limpinho, então é isso, né gente? Música Então pessoal, vindo aqui, né? Poder finalizar o vídeo com vocês, gente, foi tudo muito lindo, né? Ela adorou a surpresinha dela, né? Isso é o que importa, que eu fiz com tanto carinho pra ela Então é isso, né pessoal? Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Se gostaram, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar aquele like aí Então é isso, né? Um beijo, até o próximo vídeo Tchau Tchau